Mano, o Monowin ali fez uma build full no cooldown, né, a gente vai tá vendo isso aí, ver se funciona mesmo ou não, se vai ter um infinita mesmo e let's bora Aqui no canal do Mano Itadori, tá, é um vídeo de 11 dias atrás, conta com mais de 11 mil visualizações E é quando um top global abusa do pouco cooldown que tem essa build e esse emblema 2024 Pode tentar, vambora Pingo Caralho, que da hora essa, essa, essa transição, caralho Xine Bora ver isso aí, mano, low cooldown, se tem pouco cooldown ou não Let's water Let's go O que que tá fazendo? Tá bugando alguma coisa, hein, velho É hack, rapaziada Hello guys, sense Quer participar? Quer ganhar 4k de dimas? Assiste até o final e comenta quantas vezes usei a ultimate do In Ok Legal Da hora essa, é, a maioria dos gringos estão fazendo isso, né, cara Interessante pra aumentar a retenção Interessante Que, por que a gente quer ir para empresas Interessante E aí Um, outro te겠�an E aí Para��겠습니다 Du Te Du 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 Bom, o começo do jogo vai ser aquele começo do jogo clássico, né? Ele vai fazer smite azul, beleza. Vai fazer perfurador. É, nada normal, né? Não sei o que ele vai fazer ali de wow pra ter alguma diferença, assim, né? Caralho, ele pegou ainda! Acho que do smite ele tava mais upado. Nossa, é uma merda perder level 4 do Duin, velho. É muito importante level 4 do Duin, velho. Pô, ele devia ter ido pegar o Blue, velho. Não? Ele tá de smite, o Guzman provavelmente estaria sem smite, porque ele smitou o outro Blue. I don't know, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Ah, na real eu posso falar aí, top 1 global in, né? Mono só. Mono pai também já foi. Já foi top 1 global, hein? Até top 1 global eu posso falar. Ó, nice, esperou... Esperou o... O Flash. Pegar o Rogerzinho na forma humana é nice demais. O foda é quando pega ele na forma lobo. Chato demais pra matar e a chance dele dar uma skill pra sair é fácil, mano. Não rolou. Ih, o Guzman errou o Death. Ah, mentira. Ele também errou a porrada, então ficou elas por elas. Rapaz. Nossa! Nossa, mano! Aí jogou demais. E foi no limite também, né? Caralho, aí entregaram o jogo pro maluco. Não, se ele pegasse a kill aí, ia maluquice. Mano, achei que ele ia, velho. Caralho. Não, não é perigoso. Não, não. Não, não. Não, não. Loucura loucura loucura. Hum, perdeu Vai ser um joguinho chatinho de jogar isso aí, mano Pô, tô vendo Complicado, né Hum, acertou o stun ainda E cá? E cá, mano Coragem da Lunox virar no modo escuro Ah, muito inocente, né Cara, puta merda Muito inocente Hum, o Jeff aí não tem que fazer não Ele sacrificou pela tortuga Não sei se valeu a pena Porque ele tava valendo muito gold já, né Cara, tem um momento nada demais, hein, rapaziada Nada demais, velho Nossa, mas aí o Roger Aí o Roger erratiu, hein Caralho, erratiu demais Ele vai buscar É que ele sola Nossa Nossa Quase deu uma sarradinha ali Botou pouco Não tem que fazer não Do smitezinho. Até o momento nada demais, rapaziada. Do no cooldown. Que tava pra acontecer aí, né? Que ele falou. Vamos ver. Tá no L-game ainda. Tem bastante tempo ainda de game, né? Ai, lutou no Minas e foda-se. Parece o Shoto. Caralho, aí é foda. Aí o Goozão comprou pro... Combo pro In, véi. Cai, deu duzentos e pouco na perfuradora, hein? De dano. Foi uma porrada e a perfuradora ativou. Loucura, loucura, loucura. Pô, aí eu acho meio foda porque eu... Já dá pra ver que o Minas tá tankando. Essa ult aí eu achei meio meh. Meio meh. Dá pra ver como Minas ia tankar. Tá no lado. Vou my Own... Pá. 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 o roger ele queria hein ele quer ainda né oi 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 porque não virou no roger e aí ele foi com medo do minas cancelar esse é o caso não sei oi 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 ok o que é o que é o cara de um ele quiser abrir muito será foi não não faz sentido né com essa música o jimano final E aí Aí já tá virando um stompzinho, né, cara? Pô. Ele fez confronto? Eu não vi o emblema dele, mano. Ah, o emblema dele até com o emblema padrão, cara. Eu achei que ele ia fazer aquele emblema de cooldown mesmo, tá ligado? Faria mais sentido, né? Pra, pô, falar que realmente aproveitou o cooldown. Cara, nada demais, rapaziada. Ele fez a mesma build, ele só fez um clickbait mesmo. Bad, bad. Achei que seria um conteúdo mais diferenciado. Não é que ele tá ruim, tá ligado? Mas, cara, tá jogando bem. Mas, né, a proposta seria diferente, né? Kai, ele tacou duas vezes a porrada por causa do clone. Isso aí, parece que é um bug do Inho, eu acho, não sei. Caralho, ele trouxe o rojo pra galera. Nice, nice. E essa ult da Tieng aí? Ult de milhões. Hum, que pecado. Eu achei que ele solava. Caralho, os caras fez Lorde, mano. Eu achei que ia acabar já. Tá, pt ganha, pô. Será que eles vão perder ainda, véi? Cadê o gelinho, Buzion? Porra, hein? Tinha feito o gelinho dos tempos já, fi. Tem fidadão aí. Ah, ele jogou no meio da bagaceira e foda-se, velho. Ah, lasca, rapaz. Porra de cassino. Tio Leng? Que porra é essa, Tio Leng, mano? O Chalene, será que fez o que ele quis dizer? Sei lá. Inglês não é essa porra. Tio Leng? Caralho, ele ia morrer pro Roger, hein? Acabou. Boa, rapaziada. Trollou a gente, né? Não fez realmente a build no Kudal. Mas foi uma nice gameplay. Né? E é isso. Comentei o que você achou. Deixa o likezão. Vou ficando por aqui. Pezinho aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.